Música Uma proposta que nasceu do programa Parlamento Jovem em 2019 por um grupo de meninas do município de Canoinhas virou lei em Santa Catarina. De autoria da deputada Luciane Carminati, o programa Jovem Agricultor quer garantir crédito facilitado para que integrantes de famílias agricultoras a partir de 16 anos de idade recebam incentivo financeiro para empreender evitando o êxodo rural. Nós temos em torno de 3% das propriedades rurais que são administradas por jovens em Santa Catarina. Com esse projeto de lei que agora se torna lei, nós pretendemos que mais jovens façam a escolha, optem por ficar na propriedade rural. Na medida em que esse programa prevê acesso ao crédito facilitado para a aquisição de equipamentos e também acesso ao crédito para insumos agrícolas. Carminati destaca que quem comanda as propriedades rurais em Santa Catarina está envelhecendo. Por isso, é preciso incentivar a permanência do jovem no campo. Esse é um grande desafio porque nós precisamos da produção de alimentos e também precisamos evitar cada vez mais o inchaço dos grandes centros. O próximo passo é a regulamentação da lei. A autora sugere que o governo crie um programa estadual nos moldes do Pronaf Jovem e do BNDES. Além disso, deve ser formado um grupo de trabalho envolvendo as entidades do campo. Com...